Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, vamos aqui no canal de mais um vídeo e o vídeo de hoje compartilhado com vocês, meus amores, vai ser o meu almoço. Sim gente, vou compartilhar com vocês aqui o meu almoço. Nunca mais eu fiz esse tipo de vídeo aqui no canal. Sei que vocês gostem, é um almoço bem simples gente, é um almoço básico do dia a dia, normal mesmo, mas daí eu vou compartilhar com vocês, espero que vocês gostem, se gostar, curta, comente, compartilhe para a família Cantinho da Célia crescer e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e não sai daqui se inscrever e ative o sininho para você, assim que eu postar vídeo, você já ser notificado aqui dos vídeos que está rolando por aqui, meus amores. Daí gente, o almoço é básico, vai ser bife, né, vou cozinhar macarrão, arroz, feijão e vou fazer bolinho de verdura, né, é um bolinho que pode ser tanto para lanche, como para acompanhamento, esse bolinho que eu vou fazer aqui é um bolinho que eu sempre fazia lá no Galeta e Companhia, onde eu trabalhava antes, daí a gente servia ele como acompanhamento e por incrível que pareça gente, era um dos acompanhamentos que mais saía, era o bolinho de verdura. É um bolinho bem facinho, já fiz aqui no canal, aqui já tem esse tipo de vídeo, daí meus amores, eu vou fazer hoje aqui, né, no acompanhamento do almoço, quem quiser comer com bolinho, come, lancha ou toma cafezinho, algo desse tipo gente, e vamos para o nosso vídeo, né, porque a pessoa vem aqui, conversa que é uma bênção, você já sabe disso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, gente, para aguentar, já coloquei a água aqui, aqui no fogo, é, para colocar o feijão, ó, só tem água, já tá inclusive fervendo, e vou jogar esse feijão aqui, vou colocar mais um pouquinho de água, né, porque é um quilo de feijão aqui, eu gosto logo de cozinhar bastante feijão, é, por conta, é, ai, como é que se diz? Para deixar ele, né, para deixar ele, né, para deixar ele para a semana toda, né, não tá cozinhando feijão, daí eu faço isso. Hoje eu vou fazer diferente, já vou colocar aqui, vou mexer, peraí, deixa eu pegar aqui, meu, rapidinho, vou colocar colorau, coloquei um pouco de colorau, eu gosto de colocar colorau, gente, no feijão, apesar que feijão, se você não quiser, não precisa, né, porque o feijão, ele já é bem, já, ele já tem a sua cor própria, mas eu gosto de colocar colorau. Para dar um gostinho, gente, também, eu vou estar colocando três caldos de carne, porque eu gosto de cozinhar o feijão e colocar calabresa defumada, porque eu acho que dá um sabor todo diferente, sabe, mas eu não vou colocar, até eu tenho, tenho, mas eu não vou colocar, porque aí a minha mãe vai almoçar e ela não gosta, então, já que ela não gosta, eu não vou colocar, né, gente? Aí, o feijãozinho aí já tá ok, já vou fechar a pressão, aqui tá o macarrão, que inclusive está servendo, e eu vou botar o macarrão no fogo, tudo isso eu já fiz, já, gente, já pensando mesmo, pra não, como é que se diz, pra demorar mais a comida, né, eu tô colocando um quilo de feijão, já vai passar a semana aí com o feijão, o macarrão eu vou colocar um pacote, todo, daí, já vai passar aí uns três, quatro dias aqui, esse macarrão, aí, manhã, vai almoçar comigo, né, eu não sei se ela vai querer macarrão, às vezes ela come melhorzinha quando tem macarrão, aí eu vou cozinhar, e vou botar um arrozinho no fogo também, porque o Lucas não gosta de macarrão, aqui o meu esposo, Daniel Lucas, não, o Daniel e o pai dele, gostam de macarrão, o Lucas não gosta, o Lucas gosta de arroz, porque o Lucas não gosta de macarrão, quando ele come macarrão, tem que ser com pouco molho ou branco, pronto, o macarrão já tá aqui, né, agora eu vou pegar alho, essa água aqui já serveu, eu vou pegar alho pra cortar, pra fazer um arroz refogado, daí, agora, gente, já botei o alho aqui, ó, vou ligar aqui, a pressão do feijão já tá, ó, pegando, macarrãozinho, e agora eu vou colocar aqui, um pouquinho, de banha, pra refogar, um arroz, um arroz, um arroz, um arroz, Tá bom já, pra não ficar o alho queimado, eu não gosto, quando o alho queima não. E já assim já larga né gente, já larga todo o saborzinho do alho, não precisa deixar o bichinho queimar, vou cortar a verdura do feijão, que vai ser um feijão bem simples mesmo, só com a cebola, o pimentão, e o alho e o cheiro verde, não vai ter nada mais além disso. E o bife, eu vou fazer um bifezinho, acho que não sei se eu coloco um pouquinho de cebola, cebolado, eu vou vendo aqui e vou compartilhando com vocês. Vou logo preparar a massinha, eita agora que eu me lembrei, eu tô sem fermento pra bolo, acredita, eu tenho fermento de pão, mas de bolo se eu não me engano acabou. Eu vou dar uma olhadinha ali, se tiver, agora se não tiver, como é que eu faço? Porque a minha massa não tem fermento, e se não colocar fermento, eu vou colocar um pouquinho de sal, gente. Então, se não tiver fermento, não dá legal. E a pessoa faz, né, mas fica um bolo duro, não fica um bolo duro não. E agora, José, pronto, arrozinho no fogo, feijando daqui a pouco tá bom, tá bom. Vou tampar aqui um pouco, um pouco, não muito. Vou mexer aqui o macarrão, e daqui a pouco tá bom tirar, porque eu também não gosto de macarrão muito mole. Então, meus amores, agora o macarrão já cozinhou, escorri, vou colocar o arroz pra cá. E vou fazer o molhinho aqui do macarrão, já vou deixar ele no molho. O feijão já pegou pressão, e eu já vou desligar, pra ele não ficar muito mole, porque eu não gosto de feijão mole demais, né? Gosto dele normal. Aqui dentro eu coloquei um pouquinho de cebola e um pouquinho de margarina, pra fazer esse molho. Vou deixar aqui refogar, daqui a pouco, geralmente o molho do macarrão aqui em casa, gente, eu só faço, só exclusivamente, com manteiga e ketchup, e mais nada, certo? Só que daí, hoje eu vou, é, coloquei um pouquinho de cebola e um pouquinho de margarina. E depois eu venho com o ketchup, certo? E agora eu vou desligar. Vou deixar aqui, eu coloquei, refoguei a cebola, coloquei um pouquinho de manteiga e um pouquinho de banha. E agora eu coloquei o ketchup, tinha pouquinho, eu lavei o vídeo, gente. Já coloquei aqui, vou deixar secar um pouquinho, pra concentrar mais a cor. E, e é isso, acho que eu vou colocar um pouquinho de caldo de galinha, um pouquinho aqui, ó, de caldo de galinha e pó, só pra dar aquele saborzinho, né? E vou deixar concentrar a cor aí. Agora eu vou cortar isso aqui, gente. A minha verdura acabou, e eu ainda vou fazer compra, né? No final da semana, de verdura. Verdura, mistura, como vocês sabem, eu nunca compro na feira do mês, né? Eu sempre compro assim, na semana. Aí a semana passada... É, pronto, aí eu comprei. Aí essa semana eu não comprei em quantidade pra fazer aquelas verduras que eu faço sempre aqui no canal. Que é a mão na roda, gente. Eu amo aquelas verduras. Mas como não tem pronta, o que é que acontece? Eu vou cortar aqui a cebola, vou cortar a pimentão. Vai ser um feijão bem simplesinho, gente. Mais simples possível. Porque também a minha mãe não tá gostando de... De feijão muito temperado. Inclusive, lá na casa dela, ela tava comendo xirri. Né? Porque não tem aquele tempo que as pessoas tá ruim de comer. Ela tava meio ruimzinha de comer. E daí ela tava cozinhando só o feijão, só o xirri mesmo, de água. E o sal pra poder tentar comer. Mas ela agora tá melhorando mais um pouco, né? Aí eu vou cozinhar o feijão, assim, bem simplesinho. Não vou botar bacon que nem eu gosto, nem... Essas coisas, né? Aí eu vou... Dar uma refogadinha pra jogar dentro o feijão. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pronto gente, o molho já tá bem concentradozinho, daí eu vou jogar aqui o macarrão, que eu já escorri. E daqui a pouco eu vou abrir o feijão pra ver como é que tá. Aqui o arroz já tá secando, e é isso. Cheiroso não. Às vezes a gente faz uma comidinha assim gente, bem simplesinha, bem básica, e fica tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso. Que até nos sufreende o sabor, sabe? Parece que a gente consegue sentir o real sabor realmente dos alimentos, né? O macarrão tá um cheiro bom, aquele cheiro daquela comidinha caseirinha, que não pode faltar na panela, um pouquinho de cheiro verde. Não vou desligar o fogo, porque eu vou colocar a verdura do feijão aqui, já pra refogar. Nesse caso nem desliga. Macarrãozinho, gente, vou levar vocês daqui pra perto, só pra vocês verem, ó. Macarrãozinho bem caseirinho, bem delícia, ó. Que maravilha. Arroz já está assim. Opa! Quase bom. E é isso. 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 Feijãozinho, gente Não tá Cozinhado mesmo, não Não ainda, não mais Deixa eu olhar aqui Já tem uns que já tá bem Cozinhado E outros mais ou menos Porque sempre feijão é isso Mas aí Como eu vou colocar essas verduras Aqui pra cozinhar Aí ele vai acabar de cozinhar E também vai dar aquela velha E merecida, engrossada Como de costume, né Aí Vou ligar o fogo novamente Já tá aquela cor bonita ali E vou colocar Isso aqui, gente E vou deixar dar uma cozinhadinha aí, né Pra cozinhar as verduras Que eu coloquei agora E também O meu sal, o calzinho do feijão Que já tá quase bom assim De grosso, né Mas eu vou colocar um pouco de água Vou deixar Dar uma cozinhadinha mais aí Pra poder ficar melhor E vou preparar agora o bolinho E vou preparar agora o bolinho Daí, gente Daí, meus amores Vamos lá Pra os nossos ingredientes Do bolinho Vou colocar três ovos Inteiro Se você quiser Não Quiser colocar menos Você pode colocar Mas eu gosto de colocar três Porque Pra ficar bem fofinho, né, gente Apesar que até sem fica Mas é o costume O costume Sabe como é o costume, né Daí eu vou colocar logo aqui Aí eu vou colocar Uma colher De açafrão Vou colocar Duas colheres De caldo De carne Em pó Duas Porém Não coloco sal, viu, gente Não vou colocar sal Toda verdura Que eu vou colocar É isto aqui Célia Vai ficar sem gosto Não vai É pouca verdura Não é Certo? Se você colocar Muita verdura Nesse bolinho O que é que acontece O seu bolo Vai encharcar de óleo Na hora que você For fritar E aí Não vai ficar Um bolo legal Aí Precisa colocar Pouquinho mesmo Pouco mesmo Certo? Aí Pra essa Massa Ficar tão Coisada Deixa eu pegar Outra colher limpa Aqui Porque eu já Fugiu Essa Aí Eu vou colocar Duas colheres De maionese Essa maionese Que eu estou usando Ela é Uma maionese Light Mas você pode usar Qualquer Tipo de maionese Inclusive Eu até coloquei Duas colheres Bem generosas Mesmo Sabe? Porque ela O teor de gordura Dela É menos Do que aquela outra Aí Mexe É um bolinho Fácil Demais Gente Pra acompanhamento Pra café Cafézinho da tarde Cafézinho da noite Não tem melhor não E tem uma durabilidade Muito boa Certo? É um bolinho Simples assim Daqui agora Só a água Que eu vou colocar Vai pegar Meia Meio litro De água Porque eu vou Fazer Uma quantidade Boa Porque Boinha gosta Ela gosta De tomar Café Daí Eu já faço E já deixo Pronto Pronto É água Mesmo Viu? Não precisa Colocar Leite Nada disso Não Tá pronto Aí O nosso Bolinho Praticamente Agora Vou colocar A farinha Que é O A chave Aqui Não pega Totalmente Uma farinha De trigo Mas Pega Quase Uma Certo? Não pega Uma Mas pega Quase Uma Eu vou Mostrar A vocês De uma farinha De trigo O que É que vai Sobrar Porque Também Esse bolinho Ele não Pode Ficar Com a Massa Mole Não Vocês Vão Ver Aqui A textura Dele O que Então E assim ficou pronto. Quando é o bolinho com fermento de pão, eu já coloco fermento já frito. De pão não, de bolo, quando é, né? Mas como eu não tenho fermento de bolo, gente, eu vou colocar de pão. Daí eu vou colocar um pouco e vou deixar descansar aqui um pouquinho. Pra poder fritar, certo? Até porque é um teste que eu tô fazendo aqui, como eu tô falando pra vocês. Eu nunca fiz, nunca fiz com fermento de pão, não. Mas eu quero fazer hoje, aí só é o fermento que eu tenho, aí eu vou testar agora com vocês, né? Pronto, ó. De um quilo de farinha de trigo, restou essa daqui, né? Então foi quase o pacote todo. Mas não foi todo, viu, gente? Ó, ó. A quantidade que ainda sobrou. A textura do bolo é essa aqui, ó. Tá vendo? Não é muito dura, mas também não é muito dura, só. É uma textura básica, uma textura maleável, uma textura, como é que eu posso dizer? Normal, né, gente? Pra um bolinho, pra uma massa de um bolo. Aí agora, vou pegar aqui o meu fermento. Oi! Coloquei lá em cima o fermento. Vou pegar outra colher. Gente, mal sujo. Toda colher, pra outra faz na receita. Que eu não sei não, viu? Vou colocar uma, duas. Porque tem quase um pacote de farinha de trigo aqui. Quando é de fermento de pão, eu boto duas também. Mas eu não sei essa daqui como é que vai ser, né, gente? Nunca fiz. Então, não sei nem se vai dar certo. Espero que dê, né? Porque se tem uma pessoinha aqui que não gosta de perder as coisas, é eu. Mas, tudo tem a primeira vez, né? Olhando aqui a textura. E agora eu vou pegar ali o cheiro verde, pra colocar no feijão e aproveito e vou colocar também aqui. E agora eu vou pegar aqui. E agora eu vou pegar aqui. Essa panelinha aqui, velhinha aqui, que é pra fritar os bolinhos. E daí também, acho que eu vou colocar aqui, né? E aqui eu vou colocar o bife pra fritar. Certo? Tudo eu vou fazer com banha, gente. Certo? Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de banha, pra fritar o bife. E o restante eu vou colocar aqui, pra fritar o bolinho. Eu nunca fritei com banha não, assim, bolinho não, sabe? Eu sempre ficava com o olho. Mas, tudo tem a primeira vez. Eu creio que vai dar certo também, de mesma forma, né? E aí eu vou pegar aqui. 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 Pronto, gente. Pronto, gente. Agora o almoço já fiz. Rapidinho, falando aqui. E daí eu vou mostrar a vocês como foi que ficou. Coloquei aqui nessas vasilhas, gente. Pra quem assistiu, viu quando eu mostrei que eu comprei essas vasilhas no Avon, né? Daí eu coloquei tudinho aqui. Daí eu coloquei tudinho aqui, meus amores. E vou mostrar a vocês. Um almoço simples. Porém, uma delícia. E agora eu vou almoçar que eu tô morrendo de fome. Tomei bife acebolado, gente. Que delícia. Feijãozinho. Fresquinho na hora. Acompanhamento ali. Bolinho de verdura que tá uma delícia. Eu vou partir ele pra vocês verem como é que ele fica por dentro, viu, gente? Bem sequinho. Daí eu fiz aqui uma salada. Saladinha de tomate com cebola. Macarrão em quantidade. Que eu fiz já pra deixar pronto. Pra amanhã eu não cozinhar. E arrozinho, gente. No capricho. Uma delícia. Bem soltinho. E aí Tchau. 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 Tchau.